Uma das maiores questões acerca da Kinivania é se eu farei vídeos sobre jogos não canônicos da franquia. Aqueles que foram removidos da história oficial, se passando em uma linha do tempo alternativa. A resposta para isso é sim, porque Castlevania nunca é demais, né meus confrades? E no vídeo de hoje veremos o porquê que Sonia Belmont foi removida da cronologia oficial. Ela que seria a matriarca da família Belmont e uma das personagens femininas mais beides de toda a franquia, que infelizmente não conta mais para essa história. Então pessoal, hoje é Kinivania não canônico. Presta atenção, não canônico. Com Castlevania Legends. Ou seja, não contei esse game para a história oficial de Castlevania, mas vamos jogá-lo, porque ele apresenta coisas muito interessantes. Tão interessantes que bagunçariam demais a história do chicote número 1 para dar no lombo de vampiros e prender ex-presidentes, o Vampire Killer. Esse game foi desenvolvido pela KCE Nagoya e publicado pela Konami. Ele foi lançado para Game Boy em 1997 no Japão e em 1998 na América e na Europa. Ele foi pensado para ser o primeiro Castlevania da cronologia até então, se passando em 1450. Castlevania III se passa em 1476. Aqui no Legends, ele lidaria com a origem de Drácula e sua rivalidade com a família Belmont, sendo a Sônia a primeira humana a enfrentar Draculino Pereira. Até porque Castlevania Lament of Innocence, o primeiro da cronologia, foi lançado em 2003. Sônia era para ser a primeira Belmont, mas chega de papo e vamos ao game. Vamos descobrir por que ela foi excluída disso tudo. Tadinha. Ao entrar no game, somos apresentados a duas opções. Standard Mode e Light Mode. São as dificuldades do game. Standard é o normal e Light é o fácil. Gostei muito como chamaram fácil nesse game. Toma Light Mode, é todo bugado. Brincadeira, não é bugada não. Mas aqui é standard. Essa é a história da luta de uma jovem, para sozinha, proporcionar a Transilvânia, um lugar dominado pela loucura e pelo desespero, a luz da esperança. E vemos Sônia a caminho do castelo. Logo nos deparamos com ela e seu chicote. Ela vai pegando melhorias para torná-lo mais poderoso. Começando nessa mata, os quintais de Dragolino com bolas de fogo. Pelo menos eu sempre achei que essas coisas são bolas de fogo. Mas tem morcegos. E como isso é uma mata, tem vermes. E coletando o nível 3 do chicote, ela lança uma esfera de energia. Sônia pode atacar à distância. Destruindo as sombras dançarinas, os espíritos condenados pelo balé Bolshoi. Mas cuidado com os pulos, hein? Essas sombras aparecem do nada. É facinho fazer Sônia cair de um precipício. E para se pendurar nas cordas, é segurando para cima. Tem que ser assim para ir na sala seguinte. Senão ela morre se pular direto. E aqui encontramos caminhos diferenciados. Olha só, indo para frente. É um beco sem saída. Mas nele encontramos uma vida. Esse game é estilo das bifurcações. E de frango, como em um bom Castlevania. Essa carne recupera todo o life da nossa heroína. Que adentra os portões do cemitério. É dele de onde surgem as sombras Bolshoi. E os zumbis. E nas velas, coraçõezinhos. Mas vejam que não tenho nenhum sub-weapon. Pelo menos não ainda. Aguardem, pessoal. Mas percebam que as velas são escuras. E essa aqui é branca. Ao acertar ela, acontece um terremoto. E Sony acaba caindo em uma armadilha. Uma sala cheia de zumbis. Esse escudelinho ali embaixo. Fica ali embaixo. E o cara atacando. Porque eles ficam respawnando. É destruir todos. Assim aparece uma vela. E voltamos lá para cima. Então esqueçam as velas brancas, hein. Elas são ciladas. Levam para Trap Caves. Afinal, é o seu terreno de Drácula. Uma de suas defesas para evitar invasores. Colocando Spear Guards de segurança. E esse cemitério é reservado para os invasores. E vejam outra bifurcação aqui. Vamos para a frente. É importante seguir esse caminho cheio de morcegos. E muito perigoso. Olha esses pulos, hein. É fácil morrer. Ainda mais com essas bolas de fogo. Mas ao final desse caminho, encontramos o machado. Você pode pensar que isso é um sub-weapon. Mas não é não. É um item colecionável. Podemos ver ele apertando Select. Aparece essa tela especial. Mas não dá para selecionar ele e nem usar o machado. Mas esses itens colecionáveis são importantíssimos nesse game. Não podemos perder nenhum. É um por fase. E cuidado na volta, hein. Porque às vezes a Sônia engancha na parede. Mas chegando na bifurcação. Agora é subir. Porque aqui não tem escadas. Aqui são cordas. É o Corda Vânia. Onde vemos que mesmo ao tomar um dano numa corda. Sônia não despenca dela. Isso porque ela é boladaça. Subindo pelas construções desse cemitério. Mas esqueça a vela branca ali, ó. Deixa ela para lá. It's a trap. It's a trap. Sônia já vai aprendendo as armadilhas de Drácula. Sua segurança. Não há nada que invada essas terras. Somente Sônia destruindo os espectros dos agentes da Receita. Que tentaram cobrar impostos de Drácula. E esses morcegos. Rapaz, eles são chatos, hein. Tem que destruí-los rapidamente. Para que possamos chegar aos portões do castelo. Mas veja que é o guardião dos portões. É o Batman. Esse é o primeiro chefe. O Batman. Parece que não é somente a Sega que colocava o Homem-Morcego como chefe em seus jogos, né? Mas é prestar atenção nos asentos de Batman. Quando ele bate as asas bem fortes. É que ele irá se jogar em Sônia. É ser Feste. Mas nossa Belmont tem uma magia poderosa. Apertando o botão de pulo e ataque ao mesmo tempo. Ela ganha uma magia que a torna mais rápida. Mais forte. E invulnerável. Só é possível usar isso uma vez por fase. E o tempo dessa magia é contabilizado pela barrinha azul. Embaixo da barra de life de nossa heroína. Assim fazendo Batman sucumbir. Cadê o preparo, hein, Batman? Você não é o cara que com preparo ganha de qualquer um? Engula a chicota de Sônia. Não existe preparo para isso. E assim adentramos o castelo de Draculino Pereira. Um salão muito chique. Com caveiras gigantes. Percebam que elas não se movem se ficarmos de frente para elas. Mas se dermos as costas, elas avançam. Igual os Buss de Super Mario. Mas aqui é possível derrotá-los. E aqui encontramos também bone peelers. Killers, aqui eles mais se parecem com crânios de tartarugas do que dragões. Várias salas com inimigos. Alguns novos como esse corcunda. Mas Sônia foi treinada por seu avô na arte do combate com chicote. Ela era uma jovem especial dentro da família Belmont. Por possuir poderes diferenciados. E a mansão em que Sônia vivia foi atacada por criaturas de Drácula. Que emergiu e está colocando a Europa em danação. Então em seu último suspiro. O avô de Sônia entregou o Vampire Killer. E disse para ela usar para derrotar as forças do mal junto com seus poderes. E como podemos ver, ela está tendo sucesso nisso. Já chegou no castelo do Drácula. Percorrendo a Transilvânia. E observem. Sônia agora possui um sub-weapon. Conseguimos ele ao derrotar chefes. O Batman. Dá a nossa heroína o poder de congelar o tempo. Isso ao custo de seis corações. E aqui nessa bifurcação. É ir para cima. Mas corta a Vânia. Cuidado com a caveira ali, hein. Sempre fique olhando para ela. Aqui tem uma vida. Mas coletar ela é muito difícil. E subindo tudo nessa corda, Vânia. Chegamos ao relógio. O item colecionável dessa fase. Não podemos deixar ele para trás, hein. Então é descer. Usar a magia como geladora de tempo. E sair correndo. Até porque essa ponte vai desabando. É não parar de andar. Até encontrarmos a biblioteca de Drácula. Vários livros e várias criaturas terríveis. O que será que Drácula gosta de ler, hein. Ou será que ele é escritor. Mas desça a minha cara Belmont. E observem os espinhos. Não dá para ir ali. Antes tem que descer tudo. E destruir esse cavaleiro. Mas vai ficar afastado, hein. Porque ele dá dashes nervosos. Uma lapada dele é destruidora. Então é headshot. Com ele destruído. É subir no corda da Vânia. E vejam. Os espinhos sumem. Ele é o guardião dos espinhos. Armadilhas terríveis. Onde Sônia tem que tomar cuidado com seus pulos. Derrotar mais cavaleiros. Para que os espinhos sumam. Mas é usar a habilidade temporal. Para que Sônia não tenha problemas com o crânio ali, né. Afinal tem precipícios aqui. Afinal tem knockback nesse jogo. Se ela tomar o hit. Ela jogada para trás. Afinal não temos que ir para trás. E sim para a frente. Passar por essa bela decoração desse castelo. Bem calmo. Eita. Não é tão calmo não. Terremoto. E assim surge o dragão zumbi. É acertar ele em sua cabeça. E tomar cuidado quando ele pula, hein. Isso causa um terremoto. E faz o teto desabar. É ficar no canto atacando. Para ter espaço de desviar. Das telhas de amianto do castelo. E dar espaço para o pulo. Quando ele joga a bola de fogo na parte mais baixa tem que pular. Não adianta se abaixar. Mas ele trola às vezes. Ele não gospe o fogo. Olha só. Bandido. Mas é usar os poderes de Sônia. Nada pode parar todo esse poder. Por isso é bom guardar essa habilidade para os chefes, hein. E com ele derrotado. Conseguimos mais um Sub-Weapon. E vamos para a próxima fase. Onde somos recebidos por Bonne Pillars e morcegos. E vejam na tela de Select. É possível trocar a Sô Weapon. Esse é o nome dessas armas. Um detalhe muito bacana desse game, hein. Poder trocar o Sub-Weapon. Mas é nessa fase onde realmente começa o Cortavanha. Uma fase vertical. Onde temos que subir por essas cordas. Tomando cuidado com o Bolchói Sombrio. E os morcegos. Odeio esses morcegos. Mas também tem essas criaturas medonhas. Elas parecem alienígenas, hein. Olha o formato da cabeça deles. Inimigos que também tem a habilidade do Cortavanha. É fácil tomar vários hits aqui, hein. Por isso temos o item que o Dragão Zubi nos deu. Ele faz a energia de Sônia ser totalmente recuperada. Mas ao custo de 20 corações. Gasta muito. Então cuidado. É bom farmar corações. Bom que o jogo é acumulativo com isso. Não zerando os corações quando se passa de fase. E para a Sônia passar de uma corda para outra. É colocando para o lado mais botão de pulo. Mais à frente nos deparamos com um dragão. Cuidado com suas bolas de fogo. Seus padrões são fáceis. É só tomar cuidado onde ele pousa. Ele fica de um lado para o outro. É um subchefe. O guardião dessa corda. Onde temos que subir mais ainda. Aqui é ir pela esquerda. Ali do outro lado é um caminho sem saída. Serve somente para farmar corações. Na próxima sala. Outra bifurcação. É sair vindo aqui pela esquerda. É o caminho para mais um item. Chegando nesse lugar com duas cordas. É subir. E use o congela-tempo. Senão a sombra se torna terrível. Subindo tudo aqui. Sônia chega a uma carne. E uma espada. Esse é o item dessa fase. Após isso é descer. E voltar o caminho. Não vá em frente aqui nessa parte. Porque é cilada. É só um caminho com uma armadilha. E sem saída. Então suba mais. Para vermos que isso aqui é uma torre do relógio. Tinha que ter né. Afinal isso aqui é a Silvânia. Bom que não tem cabeças de medusas. Mas essas sombras do Balê Bolshoi. Mais morcegos. Fazem esse trabalho. Oh inimigos irritantes. E uma coisa sem prestar atenção. É quando se sobe e ataca. Apertando para cima mais chicotada. Sônia usa a sua weapon. E gasta corações. É muito fácil usar isso. Por engano nessas cordas. Afinal tem que subir e atacar. Portanto cuidado. Muito cuidado. Senão os corações vão a zero rapidinho. E aqui vá pela direita. Ali do outro lado só tinha uma vida. Mas fica aí o registro. Essas sombras fazem eu ter saudades das cabeças de medusa. E subindo tudo. Chegamos ao chefe dessa fase. Da torre do relógio. É a morte. O braço direito de Draculino. Ele não é tão complicado. A morte fica somente de um lado para o outro. Atirando foices. Dá para destruir elas. E é relativamente fácil. Por serem bem grandes. Vai ficar no meio. Pulando. E chicoteando. Até a morte. Conhecer a morte. Nem precisar usar a magia especial de Sônia. Essa morte foi mexeruca. Mas cuidado com a aranha aí. A próxima fase já começa com boas vindas aracnídeas. Mas nessa fase. É ideal para falar das músicas desse game. São ótimas. Essa aqui é um lindo exemplo. Cuidado com essas cordinhas. Aqui é ser precisa a Sônia. Uma jovem garota indo enfrentar Draculino Pereira. Aqui nesse game ela tem apenas 17 anos. E está indo salvar a Europa. Ela é muito nervosa. Realmente o prodígio entre os Belmonds. Cuidado com os cavaleiros e aranhas. Será que aqui teremos o Homem-Aranha? Já tivemos o Batman né? Quem sabe? Pode até ser. A Sega também usava o Homem-Aranha como chefe hein? Por que a Konami não pode usar? Mas aqui tem essas flores chatas. Que ficam atirando pétalas. Em direção de Sônia. É encontrar o ângulo ideal. Para podar essas plantas malignas. Porque mais na frente. Encontramos a Medusa. Aqui é ficar abaixada. No canto. E atacar. Porque ela não chega no canto. E fica atacando com uma espada. Muito fácil. E vejo ela fugindo em forma de cabeça de Medusa. Que bom que não tem isso nesse game. Com o caminho livre é tomar cuidado com esse inimigo com forma estranha. Eu hein? Será que eu devo censurar eles? Isso aqui é uma lombriga de lama gente. Não é nada demais não. Ruins são essas cordinhas. Cair nos espinhos não mata. Mas tira muito life. Mas o que acontece de você cair nos espinhos? É usar a magia para não morrer. Bom que ela serve para isso também. Salvar vidas. Mas agora não dá para usar no chefe. É somente uma vez por fase. E a magia que ganhamos com a morte? É esse fogo. Que dá dano em todos os inimigos presentes na tela. Um ponto de dano ao custo de cinco corações. É até muito útil. E nessa parte é subir pela direita primeiro. E usar a magia de recuperar a life. Porque a Sonya está levando uma coça nervosa nessa parte do castelo. Mas aqui é tomar cuidado com as velas brancas. Elas dropam inimigos. Então esqueça elas. Não as quebre. Somente suba. E presta atenção nos morcegos. São muito chatos. Eu odeio eles demais. Eles em lugares apertados são terríveis. Porque no topo encontramos a água benta. O item especial dessa fase. Então agora é descer. E aqui ó. Não destrua as velas. E tome cuidado no pulo. Na droga. Eu disse que era para tomar cuidado. Porque elas se enrosquem algumas plataformas. Isso é muito chato. Pelo menos o checkpoint é aqui. Então é recuperar o poder do chicote. Porque sem a energia que ele atira. Fica difícil hein. E veja como o jogo é generoso. A água benta está conosco. Não precisamos ir buscá-la novamente. E a magia de Sonya está cheia. Olha só. Morrer até que não foi tão ruim assim. Só perdi os corações mesmo. Portanto é farmar. Porque as soul weapons. São de grande importância nesse game. E o jogo até ajuda a nossa heroína. Veja o cavaleiro ali embaixo. Quando fui lá. Ele sumiu. Delícia cara. E seguindo o reto. Chegamos a sala do trono do castelo. E nos deparamos com. Alucard. E vejam que o visual dele. É esse que já conhecemos muito bem. De Castlevania Symphony of the Night. E não de Castlevania 3. Sonya. Eu não achei que fosse verdade. Mas é você. Alucard. Eu poderia dizer o mesmo. O que está fazendo aqui? Sonya. Me escute. Este não é um lugar para alguém como você. Mas Alucard. Esse problema só diz respeito a mim. E ao meu pai. O senhor deste castelo. Não posso deixar meu pai. O conde Drácula se safar dessa. Eu devo fazer isso pela minha mãe. E pelo mundo que ela tanto amava. Por favor. Entenda. Eu sou o único que pode reparar os pecados cometidos por meu pai. E não há razão. Para que você se envolva nessa batalha. Sonya. Eu não suportaria perder você também. Agora. Obrigada Alucard. Você provavelmente está certa. Na verdade. Você sempre tomou as decisões certas. Mas eu não tenho intenção de voltar agora. Assim como seu pai recebeu poderes de uma divindade maligna. Para destruir o mundo. Eu recebi forças para lutar contra seu pai. Eu não vou fugir. Todos nós decidimos nosso próprio caminho. Foi você quem me ensinou isso Alucard. Tudo bem Sonya. Então me mostra essa força que você acreditar tanto. Pois eu também quero acreditar. Vamos testar essa força em mim. Prepare-se. É isso mesmo. Agora um combate contra Alucard. E como vocês puderam ver. Uma luta de namorados. Sonya se envolveu romanticamente com Alucard. Criando um vínculo com ele. Quando ela voltou para sua casa. Ela encontrou todos os seus parentes mortos pelas forças de Drácula. E com o chicote. Ela foi atrás do pai de seu namorado. Aqui ele ataca com uma espada. Esse é abaixar. E atacá-lo de novo com o chicote. Seu outro padrão são Hellfires. É pular para desviar. Um golpe padrão da família Tepes. Usando o poder especial de Sonya. Alucard sente o doce gosto do Vampire Killer. Ele não tem chances contra a arma ideal para acabar com essa vampirada toda. Eu não tinha ideia de que você se tornara tão forte. Ah, Alucard? Parece que dessa vez. Sou eu que aprendi uma lição. Alucard, você perdeu de propósito? Não, Sonya. Por hora incrível que pareça. Você me fez acreditar em sua força. Eu sinto muito. Não se preocupe com isso, Sonya. Agora eu preciso dormir. Temo que não nos encontraremos novamente. Adeus, minha amada. Melinda Caçadora de Vampiros. Eu nunca te esquecerei. Adeus, meu querido Alucard. Dessa maneira, Alucard vai embora. Sonya ganha mais um novo poder. E o chão se abre. O caminho para Drácula foi aberto. Ele está nos subterrâneos do castelo. As cavernas. Onde encontramos mermans. E muitos espinhos. É tomar cuidado nos pulos. E com as estalactites. Se bater a cabeça em uma delas, vai um dano nervoso. Quem diria que Drácula estaria escondido nos fundos desse castelo. E não em seu trono. Mas atente-se pelos caminhos nessa caverna escura. Não vá para frente. Apenas desça. Ali você só perderia tempo, Sonya. E tempo aqui é algo importante. Time over é morte. Igual esses espinhos. E a água. De onde surge mais mermans. Eles são surprize, hein? Atenção redobrada. E a água fica empurrando nossa Belmont. É ir pulando. E a magia que ganhamos com a Alucardia. É uma esfera de energia parecida com essa do chicote. E ela custa somente um coração. É muito boa. Aqui vá por cima. Ali embaixo é somente uma cachoeira que leva para a morte. E nessa caverna nos deparamos com um subchefe. Esse demônio que fica pulando. É passar por ele. Ficar aqui na porta atacando. Porque ele não pula ali. É muito fácil. Os subchefes desse game são muito fáceis. Ele era o guardião dessa parte do castelo. Entrando aqui nessa parte. À direita. Encontramos esse lugar vazio. Muito estranho. Então é subir. Saímos da caverna e chegamos a mais uma parte do castelo. Draculino deve estar aqui perto. Nem dá para chamar ele de um alternativo. Já que nesse game meio que anula o Lament of Innocence. Mas aqui é vir pela direita. Ali em cima não tem nada. É só um caminho sem saída. E chegamos a um ponto importante do game. Nessa parte aqui. Para conseguirmos o último item colecionável. Devemos cair. Sendo esperto dá para pegar uma vida até. Caindo aqui vamos a uma fase secreta. Escondida. Nem o mapa mostrava ela antes. Um calabouço. As prisões de Drácula. Porque de prisão esse vampirão entende né. Aqui também temos que prestar atenção nos caminhos. Esse aqui por exemplo. É ir por cima. Tomando cuidado com os Spear Guards. E zumbis. Os condenados das masmorras de Draculino. Onde nossa heroína cai em uma emboscada. Bolas de fogo dos dois lados. Aqui não dá para andar. É só se virar e atacar. Mas isso dura muito pouco. Foi só um sustinho. Nessa passagem. Seguir reto. Porque nessa sala onde encontramos o item especial. A cruz. E também tem uma vida hein. Agora podemos voltar e subir. Afinal Sony agora possui todos os itens. Mesmo não podendo usá-los. Mas eles são muito importantes nesse game. Igual os reflexos ninjas. Com esses mermos que aparecem de surpresa. E mais a frente nesse calabouço. Sony se depara com o garrasco do castelo. Ele se aproxima pulando com seu machado. Para se esquivar dele é ficar no canto. Quando ele pular. Ande um pouco para frente. Quando ele bater com o machado. Saia daí. Esse machado dá muito dano. Use a magia que a Alucard deu para a Sonya. Para atacá-lo a distância. E use o poder de Sonya. Para fazer esse carrasco conhecer a verdadeira carrasca desse castelo. Dessa maneira. Conseguimos o poder novo. E voltamos de onde paramos. Vejam só. Castlevania Legends tem backtrack em. Se cairmos novamente aqui. Nada acontece feijoada. Aquela passagem estará fechada. Então é ir em frente. Observando esses vitrais. Os cavaleiros. E esses vermes de design duvidoso. O core da Vânia vai chegando ao seu fim. Isso porque Drácula resolveu economizar dinheiros. Não construindo escadas. Colocando somente cordas. E a magia que ganhamos com o carrasco. É esse apagão que faz todos os inimigos sumirem. A magia mais poderosa. E custa somente 5 corações. É uma delícia cara. Eu queria ter isso contra as sombras do Balé Bolshoi na torre do relógio. E seguindo em frente nesse salão. Com vitrais ao fundo. Outra sala do trono. A que é recuperar a energia. E equipar a magia que ganhamos com a Lucard. Porque o apagão não funciona contra ele. Drácula! Muito boa tarde a todos. Muito bem minha garota. Na verdade você é o primeiro humano que chegou até aqui. Você tem o meu respeito. Você é o príncipe das trevas. Por causa de você muitas pessoas morreram. Muitas pessoas sofreram. Oh não minha querida. Eu apenas fiz o que os seus humanos desejavam. Satisfazendo seus desejos insaciáveis. As pessoas devem realizar seus sonhos com sua própria força. Você foi consumido pelo poder do mal. Não tem mais forças para determinar seu próprio destino. Cale a sua boca. Pelo contrário. Eu sou o único a usar este poder. E eu serei o rei que governará o mundo inteiro. Entregue-se a mim mocinha. Pode haver mérito em ter seu poder. Em ter a sua presença ao meu lado. Minha fossa só será usada para proteger o mundo. Senhor das trevas. Prepare-se para sofrer por acabar com tantas vidas. Como quiser garota. Seu destino é se ajoelhar diante do meu poder. Então começa a batalha contra Drácula. E é o estilo clássico. Com ele teleportando e atirando magias. É prestar atenção onde ele irá aparecer. Tem como memorizar isso. É o padrão. Não é randômico. Essa coisa de atirar magias. É bem coisa da família em. Tal pai, tal filho. É usar essa soul weapon para atacar. Ela não esbarra se ir de encontro com a magia de Drácula. Ao contrário do poder que o chicote atira. Tentando desviar de suas magias. E se o life estiver muito baixo. É usar a soul weapon que recupera toda a vida de Sônia. Só cuidado com o número de corações, hein. Mas acabe com a tirania de Dráculino Pereira. Muito bem. Você é uma inimiga digna. Você durou muito mais do que a maioria. Se prepare. Eu apenas estive brincando com você até agora. Mas agora é hora de ficar sério. E Drácula mostra sua forma final. Essa criatura com muitas almas em seu corpo. Cuidado com seus tiros. Agora ele ataca em todas as direções. É fácil para se esquivar de onde a cabeça dele surge. Aqui é usar a magia de Alucard também para não ter erro. Dessa forma, Sônia nunca errará os ataques. Esse combate também é padronizado. Não é randômico. Sônia em busca de vingança. A morte de seus entes queridos pelas forças de Drácula. É a Belmont prodígio acabando com Drácula. E salvando a Europa de seu domínio das trevas. Nem precisei usar a magia dela, hein. Pobre homem. Deve ser difícil entender porque você, que possui vida eterna, está prestes a perecer. Os humanos recebem uma vida tão preciosa em comparação à sua. Mas nesse curto espaço de tempo, somos capazes de amar e viver por outra pessoa. Deve ter havido uma época em que você também gostava de laços com aqueles que amava. Nós humanos não somos tão tolos a ponto de jogar fora tudo isso em troca do poder que você recebeu. Não há lugar nesse mundo para pessoas como você. Você já foi derrotado quando aceitou o poder da escuridão. Não deixe isso subir a sua cabeça, garota. Você realmente acha que pessoas como você podem me destruir? Você é uma tola, assim como Alucard é. Ouça, a escuridão nunca morrerá enquanto houver luz no mundo. Eu sou o governante dessa escuridão. E eu ressuscitarei de novo e de novo, contanto que pessoas como você estejam vivas. Não renunciarei. Quando isso acontecer, alguém vai aparecer antes de você para tomar o meu lugar. Se o destino fizer com que eu seja novamente uma caçadora de vampiros, eu estarei pronta. Não aceito de bom grado esse destino. Mas até que sua alma esteja salva, até que todos os maus desejos do mundo sejam esgotados, eu não medirei esforços para te derrotar. Adeus, governante do mal. Adeus, lamentável príncipe das trevas. Assim, o medo da escuridão que continuou a envolver o mundo foi banido por uma jovem sozinha. Há tantas lendas no mundo que merecem ser recontadas, quanto as estrelas no céu noturno. Mas essa história marca o início da lenda da família Belmond, que foi transmitida através de muitas eras. E não há uma única pessoa agora que saiba quando a próxima luta lendária entre o príncipe das trevas e algum humano começará. E assim é que a Castlevania Legends finalizado, essa era a importância de coletar todos os itens colecionáveis. Com eles somos apresentados ao final completo do game. Se faltar ao menos um item, depois de derrotar Drácula, só vemos a primeira mensagem do final. Depois disso a tela fica preta e aparece os créditos. A Sonya nem solta seus cabelos ao vento. Não tem essa animação, mas a parte mais importante do final, que só aparece com todos os itens coletados, é essa. Depois de algum tempo, a jovem da nossa lenda tornou-se mãe. Cujo filho continuará com o destino e a tragédia da família Belmond e a linhagem de caminhos escuros. Uma criança sobrecarregada com o destino amaldiçoado. E ainda assim, essa criança, uma vez satisfeita no amor desta mãe, também se levantará para lutar corajosamente contra o príncipe das trevas, que retornará mais uma vez. Esta criança, que um dia será elogiada por todas as pessoas como um herói. Mas essa lenda deve ser contada a outra hora. A Sonya teve um filho depois dos acontecimentos de Castlevania Legends. E ela era a namorada do Alucard. É o filho do Alucard! O próprio texto do final não me deixa mentir. A parte que a criança carregará o destino da família Belmond e a linhagem de caminhos escuros. Duas linhagens! É o neto de Dracolino! É isso que dá a entender! E é isso que mais bagunça a história de Castlevania. Aqui no Legend, se passa em 1450. Suponhamos que essa seja a data que essa criança nasceu. Porque depois que a Sonya deu uma coça no Alucard, ele foi embora. O próximo Belmond, essa criança, seria o Trevor. E em Castlevania III, que se passa em 1476, ele teria entre 26 e 27 anos. Mas em Castlevania III, ele tem 20 anos. Não é uma diferença tão grande, mas é algo notável. E Alucard seria seu pai? Vampiro esse que Trevor encontra no Castlevania III. Como ele não saberia que Alucard é seu pai? Por que Sonya ocultaria isso dele? Você pode dizer que Trevor poderia ser o irmão mais novo dessa criança. Mas lembre-se o que o texto diz. Esta criança que um dia será elogiada por todas as pessoas como um herói. Mas essa lenda deve ser contada outra hora. Ou seja, o Trevor! Foi isso que aconteceu com ele! O Vampire Killer foi criado para destruir vampiros. Logo, se alguém que tenha vampirismo tocar nele, o Chicote repeliria, certo? Ou nem teria seu poder completo com alguém da linhagem da família Tepes. Por isso que seria estranho o Trevor ser filho da Sonya com Alucard. O Chicote não faria sentido. Falando nessa família, como o Alucard é fresco, hein? Tomou uma sua e foi ir dormir. É isso que ele mais sabe fazer. Dormir. Quer um exemplo disso? Quando o Trevor encontra ele no Castlevania III, ele estava dormindo. E depois dos acontecimentos daquele game, ele vai dormir de novo. Castlevania III se passa em 1476. E ele só vai acordar em 1797 no Castlevania Symphony of the Night. Ele dorme por 321 anos. Se o Zero só sabe morrer, o Alucard só sabe dormir. É a preguiça em forma de vampiro. Só sabe dormir em vez de ir curtir a Sonya. Não! Vamos dormir! Até parece eu! É... Quero dizer... Dorminhoco de uma figa! Mas falemos do game. Esse título foi lançado após o Symphony of the Night. Então é possível notar algumas inspirações como nas artes oficiais. Claramente inspiradas nas artes do Symphony. Principalmente o Alucard e o Drácula. Durante as fases encontramos bifurcações. Caminhos diferenciados que levam a itens para desbloquear o final verdadeiro. Ou vidas. Mas sempre será somente um caminho certo. Para se chegar a um chefe e passar de fase. Uma pegada de exploração. Mas até que essa fase secreta quebra um pouco dessa linearidade. Uma fase secreta, porém, essencial para vermos o bebê da Sonya. Os gráficos são simples. Afinal, estamos falando de um jogo de Game Boy. Mas mesmo com tanta simplicidade. Os cenários são bem feitos. A ambientação é bacana durante as fases. O cemitério, a caverna e a torre do relógio. Cenários bem suaves. Para não causar uma poluição visual que possa confundir o que é cenário, o que é plataforma. E as artes nos balões de diálogo são ótimas. A jogabilidade é o melhor estilo Castlevania Clássico com Pepperoni. A Sonya é dura de se controlar. Mas aqui podemos mudar a direção dos pulos dela. Enquanto estamos no ar. Ela é um pouco mais leve do que o Trevor e o Simon. Essa é a única coisa que eu posso diferenciar na jogabilidade com relação aos de Nintendinho. Junto com o power-up máximo do Chicote. Porque em sua essência, é o estilo classicão mesmo. O ponto muito alto que eu posso falar desse game é a trilha sonora. Tem composições já conhecidas dessa franquia. E composições novas que são ótimas. Essas músicas ficaram na minha cabeça. Em especial a da quarta fase. E as músicas dos diálogos com Alucard e com Drácula. Quem gosta de músicas ao estilo 8-beat. Deu uma passada na trilha sonora de Castlevania Legends que é muito boa. E tem algo a se notar. O efeito sonoro que a Sonya faz ao receber um dano. Escutem. Não parece o som de uma mulher. Na verdade ele lembra muito o efeito sonoro que o Simon faz em Castlevania 1. Mas o som do Legends está mais agudo. Nem para fazer um efeito sonoro que se assemelhe com uma mulher. O ponto negativo desse game é a colisão com algumas plataformas. Ainda mais quando pulamos. E devemos passar por algumas. As vezes Sonya se enrosca. Dessa forma prejudicando o pulo. Sendo fácil morrer. Não por descuido do jogador. Mas sim porque ela bate numa parede e simplesmente cai. Coisa que não deveria acontecer. E os morcegos. E as sombras. Ah como eu detesto eles nesse jogo. O Balé Bolshoi aí. Ficou no mesmo nível de raiva que eu tenho com as cabeças de Medusa. Os subchefes são ridiculamente fáceis. Igual a morte. Uma das mais broxantes de todos os jogos de Castlevania. De resto eles são bem desafiadores. Mas usando a magia de Sonya no momento certo. Você não encontrará grandes dificuldades. Portanto guarde essa habilidade para os chefes. Recomendo esse game para quem gosta de Castlevania. É um game simples e divertido. Que usa o que há de melhor na gameplay clássica dessa franquia. Bem. Tiraram as escadas e colocaram cordas. É o Cordavania da Sonya. Enquanto se passa por esse castelo infestado com um mal. Até encontrar Drácula. E vingar a morte dos parentes de Sony. E salvar a Europa. Nessa história onde bagunçaria a cronologia inteira. Com esse negócio de envolvimento amoroso entre Sonya e Alucard. Que ao meu ver é o grande motivo da Sonya ter sido removida da cronologia oficial. E olha que teríamos um outro game com ela hein. Um Castlevania para Dreamcast. Que foi cancelado. Ele se chamaria Castlevania Ressurrection. Nele controlaríamos Sonya e Victor Belmond. Em 1666. Nesse game. Essa jovem seria ressuscitada. Uma história bem estranha hein. Ressuscitaram Belmond. Mas pena que foi cancelado. E pena que essa garota prodígio. Foi cancelada da franquia. Isso tudo por causa de um relacionamento proibido. O amor proibido em Cordavania Legends. Se a Sonya fosse canônica. Ela seria a minha personagem feminina favorita dessa franquia. Então continua sendo a Xanoa mesmo. E muito obrigado por ter assistido. Se for novo aqui. Seja muito bem vindo ou bem vinda. E junte-se aos winners. Se inscrevendo no canal. Taca o Vampire Killer no like aí. Também pra dar uma moral. A Sonya merece né. Tadinha. E clicando em um quadrinho aí. Você verá mais quem Nivania. E na descrição tem o meu Twitter. Instagram. E o grupo do canal lá no Facebook. E lembrem-se. Eter nem gente é. E originalidade é aqui na QNTV. Muito obrigado de novo. E até o próximo vídeo Vampire Hunters.